Salve, guys! Bem-vindo de volta ao nosso canal. Galera, trago informações para vocês da rede Ethereum. Por incrível que pareça, a rede Ethereum passou por um bug onde as transações tiveram problemas durante 30 minutos. Se você é investidor da rede Ethereum, faz stake, é importante você assistir esse conteúdo para entender realmente o que você pode fazer e se esse problema pode se repetir. Como sabemos, a Ethereum acumula um TV muito alto e se você não entende, vem comigo aqui e a gente vai olhar aqui. O que aconteceu, pessoal? De imediato, esse problema afetou a camada de consenso que é a Beacon Chain, onde é feito os stakes de Ethereum, mas já foi corrigido. Mas outra coisa, se inscreva no canal e, claro, vem fazer parte da nossa família aí, pessoal. Deixa o like aí que é muito importante para o canal e o nível está muito baixo. Muitas visitações e poucos likes. No final da tarde de quinta-feira, como eu mencionei, a camada de consenso da rede da Ethereum passou por alguns problemas durante 30 minutos. Parece pouco, mas para a blockchain do Ethereum, que tem muito TVL travado, é bastante tempo. Ocorreu simplesmente um mau funcionamento. Isso impediu que as transações fossem finalizadas. O problema ativou alertes na comunidade, mas a rede rapidamente voltou ao normal, sem necessidade de intervenção dos desenvolvedores, como aconteceu na rede Solano, como várias vezes, onde os desenvolvedores tiveram que desligar a blockchain, também religar de novo, desligar, religar, acabou que o preço da Solana veio a derreter. Cerca de 128 blocos, mais precisamente, das transações foram afetados por esse mau funcionamento. Por exemplo, o foda, pessoal, é que ainda não sabe as causas. Elas não foram identificadas. O Ethereum é uma das blockchains que tem mais desenvolvedores ativos desenvolvendo e encontrando problemas. Nesse momento que estamos gravando, já vi alguns relatórios que já temos possíveis causas do problema. E assim que for confirmado, eu vou trazer para você. Por isso, se inscreva no canal para você entender o que aconteceu. Afinal de contas, se a Ethereum parar realmente, como muitos youtubers disseram aí, sem entender o que estava acontecendo, vamos ter problemas. Vou abrir para vocês a blockchain. Vamos olhar os Twitter, entender os blocos para saber realmente o que aconteceu. Isso causou um atraso na confirmação de transações que aguardavam validação nesses blocos. Tiveram que esperar um pouco mais do que o normal para concluir suas transações na rede. O que aconteceu não é comum. E posso mostrar para você que, olha, temos aqui o que é isso aqui. É o Ethereum Network Utilizer Chart, ou seja, o gráfico de utilização da rede da Ethereum. Vimos que aqui, abril, todos esses períodos é 50.3, 50.7, 50.72, 32. A rede, se realmente, como muitos youtubers disseram que ela deu problema, aqui no dia 11 concordam comigo que a utilização da rede teria caído a zero? Porque se a rede deu problema, ela foi a zero, desligou, a rede parou. Era para nos ter um pico aqui no gráfico de utilização da rede e depois retomar. Não foi isso que tivemos, porque simplesmente o que aconteceu foi problema na validação da Bitcoin Chain em quatro transações, mais precisamente, quase cinco transações, onde precisa ter dois terços dos validadores para essa transação ser válida. Ocorreu o quê? Dúvidas na confirmação. Deixa eu mostrar para vocês. Então, com base na história aqui, é possível ter sido uma causada por um bug no processo de validação e comunicação da rede. Logo abaixo, temos esse Twitter aqui que nos remete os modelos das transações aqui. Então, o Superris aqui da .eth, a cadeia de sinalizadores parou de finalizar cerca de 30 minutos. Ainda não sabemos o porquê, mas, em geral, a cadeia é projetada para ser resiliente a isso. Ou seja, foi o que ela fez. Teve um problema durante os 30 minutos. A própria blockchain se adequou, resolveu o problema e voltou ao normal. Isso é importante, pessoal. Mostra que a etéreo é robusta, está bem pautada e não atrasou muito. Foi somente quatro transações, mas é importante, com bandeirinha vermelha, a gente entender realmente o que aconteceu. Depois disso, as transações continuaram ao normal. O que aconteceu? 26 minutos de atraso, não foi validada, não foi validada, não foi validada e não foi validada. Quando entrou a quinta transação, depois de 30 minutos, 32 minutos, ela validou. Notem que ela vinha trazendo normal as transações. Ou seja, foi um breve problema aqui que, em poucos lugares, noticiários, se você é inscrito aqui do canal, sempre você tem as informações. Demorei um pouquinho porque estava estudando realmente o que aconteceu para entender se realmente foi um problema, qual problema e se já tínhamos de parecer. Como não saiu nada ainda, vamos aguardar aí. Então, a Bitcoin Chain, para vocês entenderem, é a camada de consenso da etéreo, onde os validadores realizam o stake de ETH, terços de um total de votos da rede, para um bloco ser considerado final. Notem que aqui no Twitter, ela não está como final. Final, não. Final, yes. Porque aqui tem mais de dois terços e aqui não teve. Ou seja, ele fica aguardando e tentando resolver esse problema. Essa camada é organizada em épocas que possuem 32 espaços. Ou seja, dois terços de 32 tem que estar complexos para poder seguir, disponíveis para manizar os blocos de transações. Cada espaço, denominado slot, precisa ser preenchido a cada 12 segundos com um bloco por um validador, escolhido aleatoriamente. Os demais validadores, então, votam em cada um desses blocos para que eles sejam considerados finalizados. Essa votação aqui demorou, pessoal, para acontecer. Eles não conseguiam entrar num consenso. Aconteceu entre 16 e 47 e 17 e 13. Pouco tempo. Quatro épocas não conseguiram ser finalizadas na rede por falta de acordo entre os validadores. Ou seja, falta de consenso. Falta de consenso não finaliza o bloco. Mas em nenhum momento a Ethereum desligou, deu problemas semelhantes aos da Solana. Atrasando as confirmações subsequentes, que no mais, o que aconteceu é que quem enviou essas transações aguardou um pouco mais, 30 minutinhos para ser validado. Mas por causa dessas quatro, veio mais transações, as próximas acumularam, gerando um atraso não usual na rede do Ethereum. Isso é importante frisar. Não é usual acontecer esses atrasos. Então, aqui, a Terence já chegou falando que foi identificada uma falha que pode ser melhorada. Importante. Já identificaram a falha, mas ainda não trouxeram para a gente realmente o que aconteceu. E os servidores da rede devem ver um melhor desempenho a partir de agora e realmente de ontem para hoje, do dia quinta para sábado, rodando liso, todas as transações sendo validadas. Eu entrei no Etherscan, verifiquei transações. Não tem lápis e nem espaço brecha de transações parado. Mas fique tranquilo. Se você for staker ou estiver validando nós, você não vai precisar fazer nada, porque a rede mesmo se ajustou. Então, pessoal, é importante a gente entender o que acontece passando da parte de somente estar comprando Ethereum para se entender como a blockchain funciona. Pessoal, peço a você também, se chegou até aqui, já deixa o seu like aqui embaixo, compartilha esse vídeo para mais pessoas entenderem e parar com o Fudge de falar que a blockchain parou. Vamos estudar as informações. Pode acontecer que às vezes traz uma informação errada ou uma certa. Por isso que é bom você estar em uma comunidade. Todas essas informações a gente discutiu hoje, nove horas da manhã, quando já tínhamos as informações consolidadas, criamos nossa tese, os membros pediram, fizemos o vídeo e trabalhamos a ideia. Entenda como é diferente quando você tem uma comunidade e você não está sozinho, uma comunidade engajada que se ajuda, sem problemas, sem brigas. Isso é muito interessante. Então, se inscreve aí, se torna membro, R$0,16 por dia. E hoje, 20 horas, tem mais um vídeo para vocês. Então, lembra de se inscrever, hein, galera? Dá aquela moral aí rumo a 4K, beleza, galera? Nos vemos mais tarde com um vídeo no canal. Tchau.